Ando devagar, porque já tive pressa, levo esses sonhos, porque já chorei demais. Desde o nosso primeiro encontro, que você chegou e começou a falar sobre onças e sobre o Pantanal, e por sinal se tornou o meu lugar favorito no mundo, dia após dia, você mexeu com todos os meus sentimentos, em todas as intensidades possíveis, e eu tive certeza de que você seria meu grande amor. A gente está muito feliz, eu acho que esse lugar é especial e acabou fazendo com que a gente nos unisse cada vez mais. Ter a Ana na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu para mim, e eu estou muito feliz de vocês estarem todos aqui. A gente vem construindo a nossa história e posso dizer que me sinto realizada e completa, pois acredito em encontro de almas, e as nossas com certeza vierem sintonias de outra vida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri